Lembrando que o Daniel Oliveira vai dividir o carro 9 com o Rodrigo Suca Olha só, olha só, olha só Olha o que o Thiago Schader fez Olha o que o Thiago Schader fez Ele literalmente abriu um novo espaço de tomada de curva aqui No final da reta em Guaporé E olha só, vamos ver de dentro do carro Olha o que fica grande a fusquetinha do Fabiano Regina De repente ficou grande a fusqueta Não tinha outra alternativa Mas o que me impressiona É que o Thiago fez a tomada de curva na grama e fez a curva perfeita